Começando essa quinta-feira já com o noticiário quente, famoso toque-toque da Polícia Federal rolando em Brasília e de olho naquele suposto esquema de espionagem da ABIN. Muitos assuntos pra gente repercutir hoje aqui no programa e cardápio recheado com os nossos colunistas hoje aqui no All News. Tem Josias, tem Sakamoto, tem o Aguirre Talento, Letícia Casada, tem todo mundo aqui hoje. Só não tem a Fabíola Cidral, que tá tirando uma merecida folga pra curtir o feriado do aniversário aqui da capital paulista. Tá eu, Natália Mota, fico com vocês aqui hoje ao longo do programa e conto, é claro, com a sua participação. Escreve pra mim lá no chat do YouTube, participa pra eu não ficar sozinha por aqui sempre que possível. Eu trago o seu comentário pra gente discutir e analisar aqui com nossos colunistas e convidados no programa. Vamos logo então saber o que é notícia nessa quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. E a gente começa falando então dessa operação da Polícia Federal. O deputado federal Alexandre Ramagem é alvo da operação da Polícia Federal, que investiga uma suposta espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. Ele comandou a ABIN no governo Bolsonaro e é também pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro com o apoio do ex-presidente. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já fala em perseguição ao partido dentro dessa história toda. E o presidente Lula insiste em emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, no comando da Vale. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vem conversando com executivos de grupos privados que têm participação na empresa sobre esse assunto. E a gente fala também sobre a Caixa Econômica Federal, que vai anunciar novos vice-presidentes com os nomes indicados pelo Centrão. Cinco anos da tragédia de Brumadinho também é tema aqui no nosso programa de hoje. Essa tragédia que deixou 270 pessoas mortas, desaparecidas sobre a lama de barragem da Vale. Não houve até agora nenhuma punição contra os responsáveis por esse que já é o maior acidente de trabalho do Brasil e o segundo maior acidente industrial do século. E no noticiário internacional, a greve geral na Argentina contra as medidas do presidente Javier Milley. A Justiça revogou ontem seis artigos da reforma trabalhista propostos pelo novo governo no mega decreto apresentado pelo presidente. Esses são os nossos destaques aqui hoje no programa. E eu começo chamando aqui o Aguirre Talento, o nosso colunista, para trazer esse destaque de hoje. A Polícia Federal fazendo então buscas desde cedinho, endereços ligados a suspeitos de participar desse esquema na ABIM para monitorar ilegalmente autoridades públicas e cidadãos comuns. O Aguirre Talento está nessa função desde cedinho. E traz aqui os destaques para a gente, Aguirre. O que você já acompanhou? O que a gente pode esperar para as próximas horas? Bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia a quem está nos assistindo em casa. Então, é importante lembrar que já é a segunda operação desse mês contra um bolsonarista, digamos assim, da cúpula do bolsonarismo. Na semana passada, a PF fez uma operação contra o deputado Carlos Jordi, que é líder da oposição na Câmara. E hoje, a Polícia Federal está cumprindo busca e apreensão, deflagrou a operação contra o ex-diretor da ABIM, deputado federal, Alexandre Ramagem, que era muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha uma relação de confiança tanto com o Bolsonaro como com os filhos de Bolsonaro. Importante a gente lembrar que o Bolsonaro até quis nomear Alexandre Ramagem como diretor da Polícia Federal, que Alexandre Ramagem é Policial Federal de carreira. E, durante o governo do Bolsonaro, ele chefiou a Agência Brasileira de Inteligência. A operação de hoje é um desdobramento de uma operação da Polícia Federal feita no fim do ano passado, ali em outubro, sobre um programa de espionagem comprado pela ABIM e operado ali durante a gestão de ramagem, que permitia aos usuários e permitia ali a quem operasse o programa jogar números de telefones e fazer um monitoramento da localização dessas pessoas. A APF já havia descoberto que um dos locais que estavam sendo monitorados nesse programa era o Supremo Tribunal Federal. A ABIM, de Alexandre Ramagem, monitorava entradas e saídas de jornalistas, de autoridades no Supremo. Depois de ter feito as buscas lá em outubro e colhido provas na ABIM, na sede da empresa responsável por esse programa, que a APF conseguiu reconstituir parte dos dados que haviam sido apagados pela ABIM, a APF colheu indícios de que todo esse programa de espionagem era comandado por Alexandre Ramagem, que ele que dava as autorizações para a utilização, que tinha realmente uma relação direta entre Ramagem e a utilização desse programa. Por isso, a polícia pediu autorização ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes concedeu, para realizar uma nova operação de busca e apreensão, que mirou, além de Ramagem, pelo menos sete policiais federais que faziam parte ali da gestão de Ramagem e atuavam com uma espécie de ABIM paralela. Isso eu acompanhei um pouco naquela época. Havia até um certo receio dos servidores de carreira da ABIM, desse grupo do Ramagem, que o Ramagem montou um grupo de confiança ali na cúpula da ABIM, que era usado para fazer operações especiais. Uma dessas operações acabou vindo a público de forma meio desestrada, que envolvia seguir e monitorar o filho 04, o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava metido ali com algumas pessoas suspeitas de envolvimento em delitos. Então, a ABIM fez uma operação meio desastrada para seguir o personal trainer de Jair Renan, e aí o personal trainer acabou percebendo que estava sendo seguido, registrou um boletim de ocorrência. Aquilo acabou lançando luz para esse grupo de policiais federais que formavam essa ABIM paralela de Ramagem. E é justamente essa ABIM paralela um dos focos dessa nova fase da operação da Polícia Federal. Por isso que a APF pediu e está cumprindo também nessa quinta o afastamento desses policiais de suas funções dentro da Polícia Federal, que depois do término da gestão do Ramagem, eles retornaram aos quadros da APF, mas houve uma avaliação dos investigadores que, devido às ações possivelmente ilegais que eles cometeram durante a gestão de Ramagem, eles não teriam condições no momento de continuar trabalhando dentro da Polícia Federal. Então, eles foram afastados. Em resumo, é o que nós temos até agora nessa quinta-feira. Ainda estamos tentando aprofundar sobre quem foram os alvos desse monitoramento, sobre novos detalhes da operação. E assim que tiver mais informações, eu volto a avisar vocês. Com certeza. Então, o foco dá de outubro para cá, agora o foco é entender a dinâmica desse grupo especificamente. Aguirre, a gente tem previsão para um depoimento do Ramagem? Todos foram intimados para prestar depoimento nessa quinta-feira, todos os alvos. Ainda não dá para saber com certeza se eles serão ouvidos, porque geralmente quando isso acontece, os advogados pedem mais tempo para ter acesso aos autos, para poder se informar sobre as provas que existem contra os investigados. Então, houve uma intimação para que todos sejam ouvidos nessa quinta-feira, mas é só mais tarde que a gente vai poder ter a confirmação, se realmente prestaram depoimento, se ficaram em silêncio, ou se pediram adiamento para colher mais informações sobre a investigação. Perfeito. Então, logo a gente tem a novidades, então a gente te aciona de novo por aqui, Aguirre. Obrigada pela participação, boa correria por aí, viu? Vou deixar, bom trabalho para vocês.